Salve corredores, está começando para você pela primeira vez, a primeira edição deste quadro, que é um quadro novo que o programa Fôlego leva até você, é o Corremos. O Corremos é um testamos de prova. Então se você está acostumado a ver o testamos para entender um pouco mais sobre os calçados de corrida, a partir de agora a gente entrega para você o Corremos, que é um quadro que vai fazer uma ficha técnica, vai dissecar as provas que o Fôlego corre. E nós vamos começar mostrando para você, contando para você, todos os detalhes sobre a Maratona de Santiago, que é essa medalha que está aqui na minha mão, que eu corri no último dia 12 de abril. Como vocês sabem, quem acompanha o Fôlego de perto pelo Instagram, pelas postagens que eu faço no Facebook e também pelos vídeos no YouTube, seria a minha prova forte do ano. Eu treinei o começo do ano todo visando essa prova, apesar de me dedicar para outros eventos de corrida em outras maratonas, outras meias maratonas em que eu vou para cobrir para o programa, vou para mostrar para vocês os prós e contas de cada prova. Essa prova seria a minha prova forte do ano e eu escolhi Santiago porque ela tem algumas qualidades. Algumas se mostraram eficazes, as qualidades que eu imaginei que ela tivesse, realmente ela tinha e outras não foram assim tão verdadeiras como eu imaginava que seriam. E a prova se mostrou uma prova bacana, mas tem prós e contas e a partir de agora eu conto para vocês tudo sobre a Maratona de Santiago. Então nosso E-Dec está começando mais um quadro da Corremos hoje, Maratona de Santiago. Bom gente, essa vai ser uma atitude simbólica, toda vez que eu fizer um Corremos eu vou pegar a medalha, vou mostrar para você e vou falar tudo que a prova tem de bom e de ruim. Bom, eu escolhi correr Santiago porque Santiago é uma prova plana e porque é uma prova próxima do Brasil. O que isso difere na tua vida? Difere muito. Primeiro porque você viaja menos, você não vai passar oito, nove horas dentro de um avião, não tem adaptação do jet lag, do fuso horário. Então é como se você fosse correr em Porto Alegre ou como se fosse correr em Florianópolis ou então. O clima é muito semelhante ao clima brasileiro. A comida também é muito semelhante à comida brasileira. No Chile tem muita comida peruana, então você vai, você pode se alimentar com produtos que você está acostumado a se alimentar. As fontes de carboidrato são as mesmas, eles usam arroz, eles usam os grãos, tem muita massa, tem bastante influência italiana, então você consegue comer uma massa na noite anterior no Chile. Vamos começar pelo trajeto. Viajar para o Chile é uma viagem de quatro horas. Então se você fosse correr uma prova no Brasil, você ia viajar uma, duas horas no máximo de avião, para o Chile são quatro horas, na verdade são três horas e meia. Então você consegue ter uma viagem tranquila, são vários voos que vão para o Chile, várias empresas fazem voo para o Chile. É um voo tranquilo. A capital chilena oferece uma gama de hotéis incrível. Eu fiquei num hotel na frente da largada. A largada da prova acontece em frente ao Palácio La Moneda, que é o ponto central onde tem aquele bandeirão do Chile. É uma avenida super larga de oito pistas, quatro de cada lado. A prova usa as oito pistas da avenida para a sua largada. Em números gerais, a Maratona de Santiago é inteirinha plana e 80% disputada em avenidas largas, o que é bacana. Os primeiros 20 km da prova tem vários cotovelos. O que isso quer dizer? Você está correndo em uma direção, vira, vai para outra, vira, vai para outra. O que isso é ruim para o teu desempenho? Você tem que fazer a tangência de maneira correta. Caso contrário, no final da prova, a diferença do que você correu, para o que o seu GPS vai marcar, vai ser bastante grande. Toda prova que tem muito cotovelo, você acaba tendo essa diferença no GPS. E Santiago, principalmente até o quilômetro 20, tem bastante cotovelo. E são cotovelos de 90 graus, o que dificulta a tangência também. Mas foram 28 mil corredores, nas três distâncias, 10 km, 21 e 42. Nos 42, que largou antes dos outros, tinham 7 mil corredores. Foi feita uma divisão de largada, quem tinha tempos mais rápidos largava primeiro. A separação por baias foi super bem organizada. A avenida, ela foi inteirinha fechada e o acesso para a sua baia se dava pelas ruas perpendiculares. Então, se você fosse entrar na baia, na minha baia era, por exemplo, era de 3 horas e 15, de 2 horas e 45 até 3 horas e 30. Quem tinha esse tempo comprovado de prova. Para eu entrar na minha baia, eu tinha que entrar numa rua perpendicular, seguir por essa rua um quarteirão inteiro e aí entrar na baia. Lá na entrada da rua perpendicular já tinha uma fiscalização. Se eu não fosse dessa baia, eu não podia entrar nessa rua, o que é muito legal. Aliás, a Feira da Maratona de Santiago e a organização das baias de primeiríssimo mundo. Feira da Maratona semelhante às feiras que se tem na Europa, nos Estados Unidos. E a organização da divisão por baias, toda a estrutura na arena de largada e chegada, muito bem feita, super organizada. Vamos para a prova. Bom, largada dada às 8h10 da manhã, inicialmente era 7h30, passou para as 8h30 da manhã. Temperatura entre 12 e 15 graus. Muito bacana essa temperatura. É a temperatura ideal para se correr uma maratona, para a gente que é brasileiro. Você consegue render mais do que as provas no Brasil, que já amanhece com 20 graus, já amanhece com 20, 21 graus. Foi muito bacana. O que acontece no Chile em questão da temperatura, é que essa temperatura sobe muito rápido. Primeiro que não chove. É uma região desértica que fica num caldeirão cercado de Cordilheira dos Andes. Então, não chove, a umidade do ar é baixíssima. Então, a largada foi com 12 graus, mas com 1h30 de prova a gente já tinha 25 graus. Então, essa subida da temperatura muito brusca pode interferir no seu rendimento. Outra coisa que pode interferir no seu rendimento em Santiago é a umidade. Umidade muito baixa. A temperatura, ela cresce e a umidade vai ficando mais seco. Então, você sente as vias respiratórias bem secas. Eu senti sede, é raro sentir sede em prova. Eu tomo muito pouca água e eu tive que tomar água em todos os pontos de hidratação. Eu tomava água num ponto de hidratação, dois quilômetros depois, ainda faltando três para o próximo ponto, eu senti a sede, eu quis água e tomei muita água. Cheguei ao ponto, a hora que eu desisti do meu tempo, que eu sabia que eu não ia fazer o tempo que eu me propus a fazer, eu parei nos pontos de hidratação para beber água e tomava dois, três copos de água, porque eu sabia que logo em seguida, dois, três quilômetros para frente, eu estaria com sede novamente. Essa umidade interfere, eu acho que interferiu na minha hidratação, eu acho que interferiu no meu rendimento. Eu tive câimbra no posterior da coxa, que é um negócio que para mim é raríssimo também. E a câimbra é um sintoma de desidratação. Então talvez essa temperatura alta, essa levantada rápida da temperatura aí, essa umidade baixa, tenha me causado uma certa desidratação. Eu conversei com outras pessoas que tiveram a mesma sensação, então não foi uma sensação isolada. Isso interferiu no meu rendimento. No quilômetro 30, eu praticamente quebrei, diminui muito o meu ritmo até completar a prova. Nos últimos 12 quilômetros foi bem devagar, bem tranquilo. Mais sobre o percurso, avenidas largas e avenidas longas. Então você tem em Santiago avenidas que duram ali 3, 3,5 quilômetros, 4 quilômetros. Inclusive tem uma avenida antes do quilômetro 32, que eu acho que ela deve ter uns 7 quilômetros. Então isso mexe muito com o psicológico do maratonista, porque enquanto você está vendo o cotovelo, 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 até o quilômetro 20, você está vendo o seu próximo passo. E quando você entra em avenidas muito longas, a tua cabeça tem que estar muito concentrada, porque você não vê o fim. Você não sabe onde aquilo lá vai terminar. Então isso causa uma sensação de expectativa e você tem que estar bem focado. Do 20 até o 32, duas avenidas praticamente, então interminável. E do 32 até o 42, um ponto super positivo, que é uma ligeira descida. Do 26 ao 32, uma ligeira subida, mas muito sutil. E do 32 até o 42, são 10 quilômetros de descida. Uma descida sutil também, nada que você consiga soltar na banguela. Mas você consegue imprimir um ritmo maior. Eu como já estava quebrado, eu consegui manter meu ritmo, não quebrei mais. O visual da prova é inteiro, lindíssimo. Uma cidade de Santiago, uma cidade muito bacana para se fazer turismo. Você tem bairros super modernos e você tem o centro histórico super relevante, com uma história super relevante do século XX. Isso eu vou contar no programa, contém no programa, você sei que acompanhou o programa. Tecnicamente, essa parte final, esses 10 quilômetros finais, com muita gente incentivando, o que te ajuda. Então você tem o up de estar na descida, em avenidas largas, com muita gente incentivando. Então a chegada na Alameda, que é a avenida principal, que você tem aí mais uns 3, 4 quilômetros de chegada, na avenida de chegada. Uma avenida larga também, com muita gente incentivando. Dá um up muito bacana para a prova. Hidratação de 5 em 5 quilômetros, todos os pontos com água em copinho aberto e Gatorade, em todos os pontos. Um staff muito bem preparado, organização, o povo se comportando, nenhum momento invadindo a área do corredor. A não ser pela chegada, na hora da chegada, um ligeiro funil para levar você, mas ali também você está correndo sozinho, é difícil você dividir a pista com muita gente, depois de 40 quilômetros. É isso, não foi o que eu imaginei que eu faria, acho que a umidade interferiu bastante no meu resultado, pode interferir no seu também, mas eu acho uma excelente opção para quem quer fazer tempo e mora no Brasil, porque a gente tem provas rápidas no Brasil, são poucas. Você tem Porto Alegre, Rio de Janeiro eu não considero uma prova rápida, São Paulo eu não considero uma prova rápida, então a tua opção de prova rápida de maratona no Brasil é pequena. E aí você fica com a opção de Buenos Aires e Santiago. E no meu ponto de vista, Santiago é mais rápida do que Buenos Aires, porque as avenidas são mais largas, ela é mais plana e te permite desenvolver mais. E Buenos Aires tem mais gente correndo, então você vai ter mais dificuldade em fazer seu tempo em Buenos Aires. Mas fique atento à umidade do ar, que vai ser muito relevante, e a temperatura, que vai subir muito rápido. E se for um dia de sol e céu azul, como foi o dia 12 de abril passado, você terá uma temperatura aí chegando perto dos 30 graus com facilidade. Certo? Esse foi o quadro Corremos, espero que vocês tenham gostado. Na próxima prova que o fôlego correr, tem mais um Correnos para você, para você conhecer e arquivar as nossas impressões sobre todas as provas do planeta. Certo? Valeu, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa, e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida, e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!